Durante a filmagem do nosso filme Vida de Mondingueiro, Mestre Garrincha nos concedeu mais de duas horas de entrevista. Escolhemos então esses alguns minutos extras para incluir nos bônus do DVD apresentados em versão original sem subtítulo. Aqui está a tradução para o público francês. A checa poeira. Eu queria saber o negócio de federação. Se existe uma federação de capoeira e o que ela fala e se todos os grupos são federados. Olha, essa questão aí é uma questão que eu acho que o Brasil ainda tem que discutir melhor. Porque a capoeira, eu sempre falo, a capoeira ela dá subsídios para o esporte, mas ela não é esporte. A capoeira é cultura. A capoeira é cultura. Ela dá um grande subsídio para a capoeira esportiva, para ser um desporto. Quando ela passa de cultura a desporto, ela perde um monte de coisa. Ganha outras, mas perde um monte de coisa da arte da capoeiragem mesmo. Então, é uma discussão. Porque se você coloca capoeira desportivizada como linguagem de capoeira, não é. Não é capoeira. Por quê? Porque o que eu acabei de falar, ela perde um monte de coisa. Ela perde a espontaneidade, ela perde criatividade, ela entra num outro esquema de regras. Como ela não tem regra, eu estou falando que ela não tem regra, esporte é o quê? Que tem regras nacionais, internacionais, aquelas regras que regem o negócio. A capoeira, ela é regida pelos rituais. Então, está aí a grande diferença. Você pode, desses rituais, criar as regras. Então, a capoeira é desportiva. Ela dá subsídio para a desportiva. Aliás, ela pode ser criada desportivamente e dá subsídio para todos os outros esportes que a gente tem de linguagem brasileira. Por exemplo, eu estava fazendo um trabalho da ginga da capoeira no futebol. Do que a capoeira empresta para o futebol? A ginga. A ginga do brasileiro é uma ginga especial. E essa ginga, essa diversidade de ginga, por isso que eu zelo pela diversidade, dá uma riqueza para os outros esportes. O Brasil, quando ele deixou de desenvolver no futebol o aspecto do ponta direita, daí vem até do Garrincha parar da ponta, de tirar o ponta. O cara que mais ginga dentro do futebol brasileiro é o ponta direito, ponta de lança e o ponto esquerdo. Aqueles caras que jogam entre a linha e o zagueiro. O cara ali tem que fazer ginga para tirar o cara, jogar o cara para cá, porque ele está entre a linha e o zagueiro. Já notou isso? Já tinha reparado isso? Então, quando o Brasil começou a tirar as pontas e começou a jogar futebol força, como o alemão, como o francês, como os outros, começou a perder. Por quê? Começou, deixou de incentivar, de colocar, tirou a sua ginga do futebol. Quando você tira, a coisa de maior valor no futebol brasileiro é a ginga. Ô, Robinho, porra, aquele pedala, porra, você não vê o Ronaldinho? Você não vê o Pelé? Você não vê o Garrincha? A ginga dos caras? Aquilo é ginga. O gingado. Só na ginga o cara já cai. Então, você, essa é uma coisa... Isso, a ginga, ela te realimenta com criatividade, ela traz, ela te... Dentro daquele processo de ginga, você já cria uma outra coisa, você já cria. Ganha um tempo, né? Entendeu? Se você começa a tirar isso da capoeira, você vai começar a acabar com a... É outra coisa. A capoeira desportiva é outra parada. Então, por isso que eu digo que capoeira, ela é um conjunto cultural. E a diversidade é a riqueza dela. E a diversidade é a riqueza dela.